O maior concurso internacional de modelos está a chegar à SIC Caras. Elite Model Look. A agência que lançou algumas das mais famosas top models da atualidade. Com o português Ruben Rua, responsável pelo coaching e formação dos candidatos. Como desfilam. Beleza. Personalidade. Atitude. Scary. Scary. Uma final que teve lugar na China e elegeu entre 15 finalistas o modelo feminino e masculino do ano. Estreia sábado. Elite Model Look 2014. Exclusivo SIC Caras.